Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado suspendeu o show da cantora Solange Almeida. O espetáculo estava previsto para acontecer na Feira do Abacaxi, em Itacoatiara. O valor do contrato é de 150 mil reais. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, tem o prazo de 15 dias para enviar uma justificativa e, quem sabe, reverter essa decisão. Um caso parecido ocorreu em Parintins no mês passado, quando também o TCE suspendeu a contratação da cantora Anitta. Na época, a decisão foi revertida e o show foi realizado. E você confere agora outras notícias do Amazonas no nosso Giro de Notícias pelo Interior. Uma embarcação pegou fogo no porto de cargas de Novo Aripuanã. O incidente aconteceu na noite desta terça-feira. O morador filmou o momento em que as chamas se alastraram pela embarcação. O fogo chegou a 5 metros de altura e destruiu o barco em poucos minutos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não houve o registro de vítimas. Um acidente na Transamazônica resultou na morte do caminhoneiro Sidomar Milhomem Pereira, de 35 anos. A vítima conduzia um caminhão-tanque e perdeu o controle do veículo. O caminhão tinha placas da cidade de Machadinho do Oeste, no estado de Rondônia. E em Humaitá, uma mulher foi presa com 7 quilos de maconha, do tipo skunk. O material estava escondido dentro de malas. A droga foi apreendida em uma rodoviária. A mulher foi encaminhada para uma delegacia. O transporte hidroviário de Manaus está sendo fiscalizado pela Arsan e pelo Procon Municipal. Ao mesmo tempo, uma pesquisa de satisfação está sendo respondida pelos usuários do sistema. Essa fiscalização é em conjunto entre a Arsan e o Procon Amazonas. Foi feito aí no Porto do Careiro e aqui no Porto Chibatão. Não só dos transportes intermunicipais, os transportes rodoviários, como também aqui no Porto Chibatão, nos transportes hidroviários. Bom, o papel da Arsan na questão do transporte hidroviário. O transporte hidroviário hoje é algo que futuramente será regulado pela Arsan. Nós estamos com um projeto de lei na Casa Civil que será apreciado pela Assembleia Legislativa. E essa pesquisa é justamente para subsidiar esses futuros projetos da regulação. Que hoje nós compreendemos o número de 2,5 milhões de pessoas transportadas ao ano nessa modalidade de hidroviário. E esse projeto de lei visa garantir tanto a segurança da tripulação quanto dos usuários. A questão do hidroviário é meramente de pesquisa, justamente para nos amparar nessa futura regulamentação do transporte hidroviário. Obrigada pelas informações. Então é isso, olha só. Futuramente aí vai ser regularizado pela Arsan a questão desses detalhes aí, né? Dos transportes hidroviários para garantir a segurança dos passageiros. E os transportes rodoviários já é feita essa fiscalização normalmente para também garantir a segurança dos passageiros. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. E agora vamos falar de esporte. O Manaus enfrenta às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho, o Sobradinho de Brasília em um jogo que é válido pela Copa Verde. Quem está lá na Arena da Amazônia agora é a Patrícia de Paula. Patrícia, ainda não tem gente no estádio, mas a expectativa é que o pessoal vá assistir. Boa noite, Alex. A Arena vai tremer, meu amigo, porque daqui a pouquinho vai entrar em campo o Manaus e o Sobradinho. Esse é um jogo de volta que vale aí pela classificação do Copa Verde. E aí está todo mundo naquela expectativa. Agora deixa eu te contar uma coisa, viu? Como o jogo de ida de Manaus, de ida, o Manaus perdeu de 4 a 1 para o Sobradinho. Hoje o time tem que vencer pelo menos por 4 gols ou mais. E se vencer por 3 gols de diferença, vai para os pênaltis. E isso ninguém quer, né, Alex? Olha só, e essa batalha aí do Manaus não termina não, meu amigo. Porque sábado tem jogo de novo com o Manaus, que vai jogar também aqui na Arena pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Jacuipense da Bahia. Ou seja, está naquela expectativa e adrenalina geral. Olha só, o ingresso é R$ 20, apenas R$ 20. Não esquecendo que amanhã, quinta-feira, também tem um jogo aqui valendo pelo Copa Verde. Vai jogar aí o Fasci e também o Ipiranga do Amapá. Volto com você aí ao estúdio. Obrigado, Patrícia. Vamos torcer aí para o Manaus conseguir realmente se superar. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Boa noite. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.